E essa é a Maia Guerreira no slackline Vai, vai Olha pra arma Olha pra arma, isso, olha pra frente Sempre olhar pra frente Nossa, você é muito boa, cara Sempre olhando pra frente, vai Olha na altura do nariz Vai, vai Agora o pulão Vai, vai Mas ela tá se equilibrando